É o baile do perna, eita Opa, 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 dá licença moça DJ Pernambuco vai sair rodento garota Ela rebola, diz, se enrola, flexiona Dança, continua, explodindo tipo bomba Ei WM! Teu bumbum balança, então joga essa potra aqui Toma, 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 toma Sai, sai, toma, toma Quando vai, ela gera Teu bumbum balança, então joga essa potra aqui Toma, 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 toma Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente